Olha aqui desde como se encontra aqui a barragem de Kixeramubim. Ainda continua vertendo, está na sua reta final. Muitos achavam que já tinham parado totalmente a água de descer, mas ainda continua. Hoje, 21 de junho de 2023. Nesta manhã, são exatamente 9 horas da manhã. E eu vim aqui a mostrar para vocês como é que está a barragem de Kixeramubim. Está na reta final. Mas é só agradecer a Deus, né? Só gratidão a gente tem por Deus por ter feito esse milagre aqui na nossa cidade. A barragem que estava totalmente seca, né? E ele mandou chuvas fazendo com que ela viesse a verter. Pois é, gente. Quem não for inscrito, se inscreve, deixa seu like, comenta aí nos vídeos. Sim! Para o YouTube liberar os vídeos para chegar ao alcance de mais pessoas.